Olá pessoal, estou aqui direto do CCBB, onde terminou agora há pouco uma reunião do Conselho Político, que reúne ali 14 partidos políticos do Gabinete de Transição, e a Gleice Hoffman, que é presidenta do PT e também coordenadora desse Conselho, falou com a gente rapidinho aqui, disse que a reunião foi importante para incorporar os parlamentares que foram anunciados ontem, e o principal desafio desse Conselho agora é tramitar, já tramitar na próxima semana, a PEC do Bolsa Família, e só bastando agora um probleminha relacionado ao prazo, mas que ela acredita na sensibilidade dos parlamentares no Congresso Nacional para que essas políticas públicas tenham um prazo mais duradouro para o que a população necessita e precisa. Estas e outras informações no vermelho.org.br ou aqui com a gente, a gente volta. Um grande abraço e até lá!